O filtro esportivo para IR6, vou mostrar para vocês como a gente faz a adaptação, tá? Esse aqui é o filtro original, né? Tá vendo? Papel. A gente aproveita só a carcaça dele, tá? A parte plástica aqui. A gente tira essa tela e todo o elemento filtrante de papel, tá? A gente tira ele todo, pega a tela do filtro esportivo, adapta aqui, cola ela, os mais a gente tem uma cola de poliuretano, que é uma cola super resistente aí, a gasolina tudo, e vou mostrar para vocês, tá? A gente vai fazendo aqui, vamos fazendo o videozinho. Ó pessoal, a carcaça já limpa, ó. Já tiramos aí todo o elemento de papel, agora a gente vai colocar a tela aqui esportiva, tá? Só lembrando, esse filtro aqui só para IR6 de 2013 para frente, tá? As mais antigas usam o filtro de espuma, de gaveta, esse não dá para fazer. Então só 2013 para frente, que usa esse filtro aqui com carcaça de plástico. Aí pessoal, filtro finalizado, ó. Já prontinho. Só montar na monta agora. Então é isso, ó. A gente tira a tela, o elemento de papel, né? E adapta aqui a tela do filtro esportivo. É uma tela de qualidade muito boa, não é essa tela que a gente vê nos filtrinhos que tem no mercado aí, né? Os paralelinhos. Uma tela boa. E lavável, né? Então não precisa trocar mais. Ó, e quem tiver interesse em fazer, a gente precisa da carcaça, tá? Para fazer como foi feito nesse aqui. Então é a base de troca. O valor dele é R$180,00, tá? Fazendo aqui com a gente carcassinha base de troca. Se trouxer a carcaça na mão, é R$180,00. Se trouxer a moto aqui com a mão de obra para tirar o tanque, tirar o filtro de ar, fazer e montar tudo, aí fica R$280,00, tá bom? R$280,00 vindo com a moto ou R$180,00 trazendo a carcaça aqui para a gente. Então tá aí, ó. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. MRMotobox O site é mrmotobox.com.br Ou o Facebook, MRMotobox, acha a gente lá também. Beleza? Valeu galera, abraço! E aí 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 E aí